Quanto é esse carro, cidadão? Esse aqui é 50. E de lá? 250. É, mano. E esse daí? Não, nem com 150 não. E esse daí é como? Qualquer um é 50 aqui. Peraí, cai um cachorrinho, né? Hã? Só cai um pé de cachorrinho aí. Só se você não arrede, é, já, quem te vinha? É, meu, pai. Só 500, né? Carta-lhe, vai. Carta-lhe aqui. 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 Aê! Carta-lhe aqui. Aê, ó. É o Pit Monstro que eu chamo, ó. Ele assusta só de olhar pra você. Vira agora. É o Pit Monstro ali. Você viu o Pit Monstro ali? A cara feia, né? Ele assusta só de olhar. É o Pit Monstro. Cachorro desse aí, segundo... Diz que ele tá com fome, ele faz besteira, hein? Tchau. Tchau. Tchau.